E aí galera, beleza? Aqui é o Juninho e tá começando mais um vídeo de Path of Titans. Galera, depois de muito tempo, cá estou novamente. Estamos jogando com o nosso querido e amado Kentrosaurus e vamos tentar não morrer muito aqui no Path of Titans. Faz muito tempo que eu não jogo. Estamos aí aguardando alguma grande atualização do jogo ainda. A mais aguardada, na minha opinião, é os servidores da comunidade, que seria muito interessante, né? Mas enquanto isso, não tem. Nós jogamos nos servidores daqui mesmo. Vamos comer um matinho aqui, porque mata é importante. É verdade. E galera, relaxem, tá? O vídeo especial do Deinosukus, que eu prometi com o biólogo, o Alassi, vai sair, tá? Estamos preparando. Estamos marcando para gravar no próximo fim de semana. Vai ser um vídeo diferente. Não vai ser uma gameplay padrão, normal, né? Que a gente tenta sobreviver, jogando, conversando. Ah lá, o cara me atacou. Não, vai ser isso não, tá? Vai ser uma gameplay mais parada. Porém, vai ser um vídeo extremamente informativo. Vai ser uma aula em forma de gameplay sobre os crocodilianos, tá? Bem por cima, como eu disse, eu quero que vocês aprendam enquanto assistam meus vídeos. E esse vai ser o primeiro vídeo de uma série, né? De uma nova série do canal. E não vai ser só de Animais de The Isle, não, tá? Vai trazer do PF, Bicho of Bermuda. Vamos ter a oportunidade de trazer sobre alguns animais, alguns assuntos que... Vai ser interessante para vocês, que vai agregar muito no conhecimento de vocês. Bom, mas enquanto isso... Cabeçada do que entro. Tudo bem. Bom, peguei um pedacinho de carne aqui. E é uma linguiça. Inteiramente... Tô carregando a linguiça. Galera, achei em Guanodon do outro lado, ó. Olha lá, Guanodon. E um Campitossauro. Olha lá, Guanodon e um Campitossauro. Nossa, água tá em 1%. Acabaram com essa água aqui, hein? Vamos ver se a gente pode colar com eles e fazer amizade. Porque Guanodon é forte pra caramba, tá? Guanodon é quase um tanque. É mesmo, é? Vamos colar com eles aqui. Cheguei. Isso aí, Guanodon. Oh, meu Deus. Meio Tracantossauro. Bate nele. São dois Meio Tracantossauro. Tá com um negoanodon? Esse aí tá muito machucado, hein? Vamos brigar, peraí. Morreu um. Um Meio Tracantossauro morreu. Acertei, acertei nele. Acertei nele. Acertei nele. Quero pegar o Campitossauro. O Campitossauro tá atacando eles. Nossa, tô com metade da minha vida. Tô bem machucado já. Iguandão deitou. Iguandodon deitou. Tá bem no raco o Iguandodon. Meu HP tá descendo. Bom. Um deles morreu. Pô, foi uma briga do nada. Nem esperado, não vi, mano. O Iguandodon vem correndo. Tá correndo pra me encontrar, né? Tá sozinho há um tempão. Deve que ficou animado de ter visto outro... herbívoro. Mas não, velho. Foi briga pro Meio Tracantossauro. Deu umas cabeçadas em um, hein? Deu umas rabadas também. Machuquei. Participei dessa briga. Ajudei o Iguandodon. Mas o Iguandodon provavelmente foi o que mais machucou os caras. Iguandodon, cara, é um tanque. Pensa um tanque com unha enfiada. É o Iguandodon. Dois mil anos depois. Bom, cheguei aqui pra beber água. Não sei se tem algum predador aqui, galera. Bom, parece que não, né? 90% da água. Parece que a gente tá tranquilo pra beber água aqui. Acabei andando junto com esse Iguandodon aqui, né? Porque nós brigamos lá contra os Meio Tracantossauros. Mas o Campo Tracantossauro vazou, tá? O Campo Tracantossauro foi embora. Meteu o pé. Não tem que saber de nada com a vida. O Campo Tracantossauro foi embora. Mas foi uma briga legal com os Meio Tracantossauro. Provavelmente se aqueles outros dois insistissem no ataque. Ou eles morreriam. Só que o mais provável é que eu morreria. É verdade. Tava bem com pouquíssima vida. Então, eles provavelmente me matariam na briga. Mas foi uma briga legal. Acabou morrendo um deles, né? Tiramos um do grupo. Só que, infelizmente, né? Aqui no Path ainda não tem um sistema de começar criança e crescer, né? De Growth. Então, não faz muita questão do cara perder o animal. Ele só pegar de volta. Se ele perder, só ir lá no menu e pegar de volta. Infelizmente ainda tá assim. Mas uma hora chega lá, galera. O Path tem um caminho incrível pela frente. Ih, tomei o desconect. Ih, galera. Tomei o desconect. Começa a gravação. Bom, o barco que aconteceu é o seguinte. Agora, aquela barra de escrito sharing ali em cima. Vai. A gente vai trocando a skin devagarzinho, tá? Então, se verem o próximo take, se eu tiver com a skin diferente. É por conta disso. Vamos torcer pro save dano... Kitar a gente de novo, né? Ó, lá vem ele de fininho. Eu acho que eu não tô vendo ele, não. Certei uma nele. Ele tá pra me atacar. Tomou outra. Tá tomando. Ele só tá tomando. Vem. Vem, não. Tomou outra. Tomou outra ele, ó. A briga tá feia aqui. Tá tomando muito. Tá tomando bastante. Pra quem não sabe, o Meitracanossal tem envenenamento, tá? Ele tira um pouquinho da... Sua estamina. Oxi! A briga aqui tá feia. E aí, Meitracanossal desistiu? Parece que ele desistiu, hein? Parece que ele desistiu, hein? A conexão vai trava, ó. Ah, não, velho. Pô. Aí, olha só. Que sacanagem. Pô, PF. Não, Deus! Aí, eu voltei. Provavelmente, aquele Meitracanossal me matou porque eu desloguei e fiquei parado lá em pé. Ah, mano. Que merda, velho. Onde eu tô também? Pô, lá. Tava lá, velho. Olha só. Onde você... Tá vendo? Aí você reclama, Juninho. Grava Pets of Tights. Como é que eu vou gravar essa merda se ele não deixa eu jogar? Não, Juninho. Só a conexão não tá ruim. Ah, não, tá? A conexão tá excelente. Só o PF tá com essa bobeira mesmo. Ah, mano. Pô, muita mancada isso. Eu quero gravar um negócio. Na moral, provavelmente, fiquei parado lá mó tempão. O Meitracanossal me matou. Por isso que aconteceu. Porque quando você desloga, mesmo por culpa do servidor, né? Que nem aconteceu. Não foi culpa minha. Você fica lá parado. Olha só. De novo a porcaria dessa tartaruga vermelha. Aí. Gente. Não vai dar. Não vou gravar mais perto da fitada, não. Enquanto não ficar merda. Gente, não é minha internet. Eu juro pra vocês que não é minha internet. Tá? Isso realmente tá horrível. Não dá pra eu gravar. Pé, eu tentei gravar pra vocês, tá? Esse vídeo vai sair, pelo menos, até onde veio. Tentei gravar um vídeo legal pra vocês. Não tá dando, tá? Não quer deixar eu gravar mesmo. Tá horrível isso aqui. Tá uma merda. Tá? O pessoal do Pé tem que melhorar muito a situação de servidor deles. Muito mesmo. Não é pouco. Tá? Então, o vídeo é esse aí. Eu espero que vocês tenham gostado do que deu pra trazer pra vocês. Se não for muita coisa, né? Se você ainda não é inscrito no canal, clique no botãozinho de se inscrever aí. Se gostou do vídeo, deixa o like. E... Vambora ver como é que vai ser daqui pra frente o Pé, porque se continuar desse jeito, cara, cada vez vai, mas eu vou me afastando do jogo. É muito ruim jogar assim. Sério. Bom, então é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que já estivesse tudo bom com vocês e... Valeu! Eu espero que vocês tenham gostado.